Todo passeio me perguntam, Silvia, vai pedalar? Gente, eu até tento, mas não sou muito bom pra esse negócio não, viu? Quer ver? Gente do céu! Jesus! Tá bom, não é que eu sou tão ruim assim? A bicicleta tem 57 anos com carinha de zera. Ela sabia que pra frear tinha que girar o pedal pra trás? É muita informação pra essa mera repórter. Ô, não tem freio, não? É pra eu voltar. Se você voltar o pedal pra trás, freio. Ah, tu acha que eu ia lembrar de voltar o pedal pra trás? Queria me matar antes de fazer a matéria. Hã? Sem me matar, depois de fazer a matéria. É contra o pedal, esqueci de avisar. O meu amigo Fernando até quis me emprestar essa grandona aí. Ele disse que nessa eu ando fácil. Ó, achei, hein? Olha aqui, ó. Quero ver se essa aqui eu caio. Aquela eu não dei como, mas essa aqui eu quero ver se eu vou cair. Ô, Fernando. Rapaz, acho que essa aqui dá pra mim. Essa é aquela fina, essa é macia demais. Por que que é grosso desse jeito? Eu não entendi, não. Essa bicicleta lá fora do país, do Canadá, Estados Unidos, ela é feita pra dar na neve, no gelo. Então agora tá igualzinho. É, quem é parecida hoje tá só a lama e o breu aí, né? Mas tá bom. Tesouros, o seguinte, preciso ter gás pra fazer todo o nosso percurso. As pernas não podem faltar e a titia aqui vai dar uma mãozinha pro amigo aí. Gente, o seguinte, hoje a titia vai começar aqui a trabalhar também. Não só pra fazer essa reportagem do passeio. Relaxa, relaxa, respira fundo. Solta. Soltou, me dá aqui a perna do... Ó, cadê a flexibilidade? Vamos ver, levantou. Ó, que isso, hein, meu jovem? Tá demais, hein? Bom demais. Atleta? Graças a Deus. Isso aqui é o que, irmão? Fruta. Carne assada. Carne assada que a gente vai fazer o que agora, Pedro? Isso aí. Tome junto, vamos lá. Pra quem acordou cedo nesse domingo, viu que uma chuvona caía parecida de Goiânia. Foi raleando, mas continuou com o céu bem coberto. O que não foi motivo pra esse pequeno deixar de participar. Eu falei assim, não, vou mesmo assim, não tem problema me molhar, não. Hora de forrar o estômago pra pedalar um bocado, minha gente. Já tá comendo o negócio? Aqui pra dar mais energia pra gente enfrentar isso aí. A gente também tem médico pra ajudar caso alguém fique, vamos dizer, emocionado demais no passeio. Aqui a gente tá pra atender algum acidentado, ralado, alguma queda, alguma coisa desse tipo. Barriga cheia, pé na areia. Quer dizer, pé no pedal. No nosso 16º passeio ciclístico, pedal por um trânsito mais consciente. Um passeio ciclístico, mas um evento de educação. O que nós estamos buscando é levar pra toda a população de Goiás, em especial e aparecida, a mensagem de que precisamos compartilhar o trânsito com segurança, cuidando da nossa vida e da vida de terceiro. Não vou embaixo com vocês, mas vou em cima do trio pra contar tudo o que tiver acontecendo. Gente, eu tenho que confessar, essa camiseta azul ficou linda demais, somando esse tanto de gente junta por uma causa massa pra caramba. Gente, ao som de a paradinha da Anitta, a gente deu uma paradinha aqui pra pessoal se hidratar. Olha que cena linda, maravilhosa. Ah, todo mundo hidratadinho, pronto. Bora, que ainda tem chão, parceiro. É a segunda vez que a Aparecida de Goiânia recebe o nosso passeio ciclístico. Mesmo com cara de chuva, nenhuma gotinha se arriscou a cair do céu pra não atrapalhar a festa. E o que se vê é isso. Gente rindo, feliz em poder desfrutar de um evento em que todos estão unidos pelo mesmo motivo. Aprender a respeitar o próximo no trânsito e a entender que se a gente não procurar uma alternativa pra reduzir o fluxo de carros nas ruas, a nossa vida vai piorar muito num futuro bem próximo. Ninguém parece cansado do nosso trajeto, trajeto que foi chegando ao fim com gostinho de que dava pra pedalar mais. Mas calma, que daqui uns dias tem mais passeio pra vocês. O passeio terminou, mas a festa continua no palco, com sorteio de bicicletas para 5 mil pessoas presentes. Um total de 6 bicicletas que vão permitir que 6 pessoas voltem pra casa feliz da vida. Né, meu amiguinho? Vai pra seu pai, vai pra seu pai. Eu não posso me despedir sem antes agradecer muito os nossos parceiros que ajudam a fazer do passeio um sucesso. Obrigada, Fernando Bicicletas, pelas bicicletas, pelo apoio aos ciclistas. Obrigada, Detran, Unimed, que forneceu médicos e deu suporte nos pontos de hidratação. Obrigada, Tatico, que trouxe as frutas que o pessoal adorou. E os voluntários da Faculdade Noroeste. Gente, é isso. Foi bom demais participar dessa festa com vocês. Quem sabe, na próxima, eu não aprendo a andar direito de bicicleta e pedalar juntinho com vocês. Vou segurar, vai, eu vou segurar. Obrigada.